Cidade Onde a folha da palma A faga cantaria Cidade do homem Não do lobo, mas irmã Capital da alegria Braço que dorme nos braços do rio Toma o fruto da terra É teu, a ti o deves Lança o teu desafio Lança o teu desafio Homem que olhas Nos olhos que não negas O sorriso A palavra forte e justa Homem para quem Nada disto custa Será que existe Lá para as margens No oriente Este rio Este rumo Esta gaivota Que outro fumo Eu deverei seguir Na minha rota Não do lobo Toma o fruto da terra Obrigada 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 Vamos Parra